Eita, eita mané, ele pegou, pegou, nossa mané, tamanho da tilápia, pega o passaguai rápido, nossa, e aí família de pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hein, bora para mais uma pescaria, aqui no Rio Arinheiro Cardoso, São Paulo, e hoje eu estou com a minha menininha aqui, ela vai fazer companhia para mim, e ela está toda empolgada, qual que é a missão, filha? Dá um oi para o pessoal aí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou me concentrar na pescaria, vou pegar só o bruto, e hoje a intenção é fazer um frito com vocês, e eu vou pegar o bruto para meu pai fritar. Ó, você está se comprometendo, hein, você que vai pegar os brutos? Eu vou pegar o bruto. Você viu só, a intenção do vídeo hoje é pegar uma tilápia, qualquer peixe que seja exótico, tá, para nós poder limpar aqui e fazer um frito no barranco, né Marielle? E ela disse que quem vai pegar esse peixe exótico para fazer o frito vai ser ela. Vai ser eu. Eu confio, eu acredito no seu potencial. Toca aí então, vai ter frito no barranco hoje? Vai ter frito no barranco. Se Deus quiser, e é isso aí, acompanha a pescaria. Bom, pescaria anterior eu pesquei aqui, ó, eu fiquei ali, ó, jetei minhas trainhas ali, e jogava aqui no pezinho desse pilar. Saiu duas corimbonas enormes, tá, só que a intenção hoje não é corimba, pode ser que saia, claro, esse rio aqui tem de tudo. Mas a intenção mais é a tilápia. E hoje eu vou pescar ao contrário, vou pescar do lado de cá, ó. Ó a água como tá limpa aqui, ó. Faz uma plataforma, é, faz um praiadão aqui, ó, tá. Aqui tem uma plataforma, tá, que é dos pilar da ponte. E aqui depois, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? Depois da plataforma, ó, aqui, ó, tá vendo? A barragem da plataforminha aqui, aí aqui desce de vez, ó. É um buracão fundo aqui. Então seria legal aqui, ó, pescar mais ou menos aqui, ó, as pontinhas da vara ficarem aqui, ó. Porque aí como ela é fundo aqui, os peixes se concentram aí. Beleza? E é isso aí, né, Marielle? Vamos jogar uma, uma cevinha aqui, um pezinho ali mesmo. E vamos ajeitar as tralhas. A ação do coelho, né? A ação do coelho. E tem também um milhinho azedo. Aqui tem um pouquinho de massa aqui, ó, que sobrou da pescarinha anterior, né, que é o que eu vou usar de isca hoje, porque eu não... Aqui na minha cidade é complicado, tá, achar o bichinho de laranja. O certo seria o camarão, mas não pode pescar com camarão na piracema. Então seria o bichinho de laranja que pega. Mas eu não tô achando o bichinho de laranja. Na verdade ninguém vende aqui, só em Votoporanga. Aqui em Cardoso. Joga mais ou menos ali, né, filha? Onde eu se concentro. Eu não sei, mas toda vez eu tento fazer o bichinho de laranja, porque não é tão difícil fazer. Não sei se é o lugar onde eu moro, só dá larva. Só dá aqueles bigatos mole, sabe? Vamos lá, filha. Você vai bastante, né? Você vai aqui ajeitar os meus bambuzinhos e tenho certeza que vai dar bom. Olha só que maravilha, ó. Ficou bem apoitadinho, ó. Bem no buraco fundo ali, ó. Aí, ó. Dei um jeito de improvisar aqui pro caixote ficar meio erguido aqui, ó. E pronto. Já joguei o trato aí e a ceva. Só esperar os peixes encostar agora. Eita, eita, mané, pegou. Pegou. Nossa, mané, tamanho da tilápia. Pega o passaguá rápido. Nossa. Vai, filha. Rápido que é o nosso frito de hoje. Vai, vai, vai. Vai. Ficou. Nossa, mané, olha que tilapão. Rapaz. Na massinha. Na massinha, garoto. Aí sim, Marielle. Já garantiu o frito, ó. Aí. Aí, ó. Ó. Um anzolzinho de costa pro outro. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Chinuzinho número seis. Põe a massa, ó. Tinha tava lá na massa de ração de coelho. Bonita, garota. Aí, a menina. Mãe, sai por aqui. Passa na tela que o povo quer ver a bitela. Aí, Marielle. Eu garanti o frito, hein. Mas tá bom, né, filha. Gostei que não vai comer. Do lado de lá, filha. Opa, opa, opa. Não, não, não. Oxi, vai embora o frito, não. É, bonita só essa daqui. Já dá pra nós daí comer, filha. Aí, Marielle. Guarda lá pra nós. Bom demais. Vamos em busca demais, uai. E é isso aí, hein. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vim fazer parte dessa família. Ah, bem lembrado, hein. Eu vi um comentário por aí que o YouTube tá se desinscrevendo as pessoas. Não sei por qual motivo. Confere aí se você tá inscrito aí no canal. Confere, tá? Se o YouTube não se desinscreveu você. Se tiver... Se aconteceu isso com você, deixa aí no comentário pra mim ficar sabendo, tá? Então, confere aí pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Você está maluco. Maior ainda. Olha o tamanho dessa tilapia. Uma das maiores tilapias. Eu já peguei aqui. Rapaz. Pegou pela barbatana dela. Olha aqui para isso. Olha por onde pegou. Pegou por baixo. Olha aqui. Passa na tela que o povo quer ver a bitela. Você está maluco. Olha. Gorda. Tapa demais de um quilo. Tranquilo. Bonita. Está ventando muito. Está dificultando eu ver o peixe puxando. Você fica vendo ela só. Dando aquelas cutucadinhas. Você tem que ficar bem atento. Porque a ponta da vara não para por causa do vento. Vai puxando. Vai puxando. Olha o porquinho Olha o porquinho Eu vou insistir novamente em falar Esse é o porquinho E não o cará O cará é outro Esse é o porquinho Esse aqui também é exótico Na piracêmia liberado Mas já garante o frio Pescaria que não tem CD Não é pescaria Tamanho de CD Aí Prato em rodela Talvez se eu não tivesse pego tilápia Talvez ele ia para o soia A Marielle gosta desse peixe frito Ele fritinho Bem sequinho Bom demais da conta Olha Mais uma tilapinha Que beleza Mais uma tilapinha Mais uma A menina já está frita Não vai escapar Aí Mais uma tilapinha Soia nela Já garante o frito Vai dar até para levar uma Para casa Elas não estão puxando Puxando bem não Elas ficam só mamando a massinha Massa, ração de coelho E farelo de arroz É isso aí Vem aqui Massinha Coloquei dois chicotinhos Para ter mais chance Para pegar Por causa dos CD Muito CD Muito CD mesmo É isso aí Tá vendo aí Em cima Embaixo E olha a chumbadinha Uma chumbadinha arroz Aqui Fica isso aí Eita que é boa Solta Solta Deixa do lado Tem que passar água aqui Bitela É morto Aê Caramba Mais uma tilápia Agora Deu uma paradinha no vento Chega a estar subindo bolha Encostou na ceba aqui Ó Bom hein Aí a garota Aí a menina Passa aí na tela Que o povo quer ver a bitela Bom hein Bom demais da conta Agora eu vou limpar A tilápia Preparar Que eu estou com fome Já Está com fome A Maria Está com fome Minha gata Ainda não Cabe pescar Ela está doida Para pegar uma Mas essa tilapa Está meio que melindrosa Sabe Não está puxando De vez Ela está só Você tem que ter O time Para pegar elas Na hora certa E ela não conseguiu ainda Mas ela vai pegar Quem sabe né Eu vou limpar A peixe agora E vou deixar ela aqui Pescando no meu lugar Se ela pegar Eu mostro para vocês Tá Acho que eu vou embora Agora Aí ó Pescaria na parte da manhã Ó Ó Cinco Cinco tilápia Duas brutonas E outras menores Você está doida Será que é maior que isso? Tchau Tchau Olha que maravilha, limpei só duas só, pra mim e pra Marielle. É o suficiente, ó. Eu deixo com cor assim, ó, porque tanto eu, tanto a Marielle, gosta bastante do corinho, ó. Aí, ó. Será que presta, hein? Olha a Marielle lá, ó. A Marielle tá concentrada lá, ó. Tá puxando ainda, né, fia? É, tem bastante peixe na ceba. Ó. Coloca um limãozinho, pra dar aquele sabor. Tem que ter o limão, né? Se não tiver o limão, parece que é um negócio que é sem graça. É só limão e sal. Não tem tempero melhor, não, na beira do barranco, hã. Põe um salzinho aqui agora, ó. Salzinho branco. Tá bom, fio, ó. Que maravilha, hein? É só jogar no soi agora. É isso aí, ó. O olhinho já tá bem quente, ó. Na beira do rio é assim, ó. Não empano com nada, não. É desse jeitinho, ó. Sem trigo, sem farinha. Ó. Maravilha. Não empresta, não. Deus seja louvado, para sempre. Obrigado, senhor. Aí, ó. Depois que tá fritinho, aí você joga novamente um limãozinho por cima, ó. Ó. Hum, será que vai prestar, hein? Vai não. Toma, Marielle. Experimenta o primeiro pedacinho. Bom. Bom demais. É isso aí, né? Agora vamos desfrutar daquilo que nós pegou, né, fia? É, pescamos. Bom, né, fia? Bom demais. Ó pra isso aqui, ó. Como que fica, ó. Hum, ó. Só que é muito gostoso. Muito bom, pia. Muito bom. Muito bom. Dá uma mordida aí. Quer? Tem que pescar, né? Tá sabroso, mano. Tem até, ó. Uma saladinha de tomate. O cebola, pra acompanhar. Hum. Só faltou um arrozinho. Tá melhor ainda. Hum. O que eu sempre falo, e o que eu sempre vou dizer, você não precisa ser rico pra ser feliz. Basta desfrutar as grandezas que o Senhor Deus fez e deixou aqui pra nós. Isso aqui, ó. Comer um peixe frito na beira do barranco com a minha garotinha. Viar aqui pra cá, cabe só, fia. Tem preço que paga? Tem não. Um brinde. Um brinde à nossa pescaria. Tchim, tchim. E é isso aí, então, família. E com isso, a gente vamos chegando ao fim de mais uma pescaria. Deu bom demais da conta, né, fia? Deu bom demais da conta. Melhor que isso, só dois disso. E aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E é isso aí, a gente sempre dando dica aí pra vocês, passando as informações verídicas, tá? E o que a gente pede em troca? Você assista, comenta, dá o like, compartilhe pra toda a sua família e pede pra que eles venham se inscrever também, né, Marielle? Pra nós crescermos a cada dia mais. É ou não é, Marielle? E é sim! E é isso aí, então, né, família? Muito obrigado pra você que assistiu até este exato momento, tá? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser, né, fia? Tchau, obrigada! Tchau, obrigada!